Estou por Atalinha. Estou por Atalinha. Amanhã faz ovo. É da cerveja. É da cervejinha. Amanhã... Morrou-se a Peter. 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 Estavam todos os chaves que eles foram para a Leira. Já soubeste disso? Não, não foi. Não estava aqui. Foi. Morrou-se a Peter. E a Peter da Mota Velha. Se diz que é fácil, é a Peter. Morrou-se a Peter. Morrou-se a Peter. E disse, nós são... Morrou-se a Peter da Mota Velha. O que foi-te disse? Jorge? Morrou-se a Peter que amanhã vai ser o furo. Olha o cara rurro. O que? Olha para mim. Minha linda. Amanhã... Tomas banho. Faças a barba. Chegas o profumo que meu irmão tem. E veis cá. A minha irmã tem o sapatinho novo ali. Toma-se só e tudo. Toma-se só. Toma-se só doutor. E veis cá. Está a ferir mal o Jorge. É o meu amigo. E depois a Vila a tomar um café. Não é Jorge? Não, tu e ela. Vamos os dois no carro. Pisqueleto. Ah, pois não é. Não falo o rinho. Não falo o rinho. Ela pode estar a ouvir. E quem contou-se o carro? Não, o Jorge. Não, não tem a psicueleta. É psicueleta, não tem a psicueleta. Aí até o novo, vai até o novo. E com vós dois? Ele aguenta. Levas-te a outra e levas-te a outra. Eu cortei-te a minha abuela. Ai, 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 ai. Tu já não és meu namorado. Tu querias-me como namorada, agora já me quero. Não, não, é de Jorge. Oh, já é de Jorge. É de Jorge. Não, Jorge já me quero. Não, não, tu és a menina. Mas a minha não é minha. Não é tua não, tu és a coxar comigo. Não é minha, é do meu filho.